A justiça do Ceará negou o habeas corpus do médico e ex-prefeito de Uruburetama pelos crimes de abuso sexual. José Paiva teve a licença médica suspensa por seis meses e está preso desde julho. Ele é acusado de praticar abusos contra pelo menos 23 mulheres e de gravar os crimes em seu consultório.